Pessoal, agora no Balneário do Rio Paramirim, mais uma novidade Leitou a Pururuca, da comida de boteco de Papinho Olha só, testada e aprovada, a melhor na região Comida de boteco inovando, agora no Balneário O Balneário está pegando fogo, muito sol Cerveja gelada, está bom demais Agora, Leitou a Pururuca Bom pessoal, nós da equipe do Comida de Boteco Agora temos essa novidade, está assando a Leitou no estilo paraguaia Para melhor poder oferecer a vocês um pouco da culinária Nosso sertão, uma comida típica Porém, eu acho que é muito pouco explorada a nossa comida Então, tomamos a ousadinha de oferecer isso aí para vocês A partir de agora, nós estamos aqui, pretendemos estar aqui no Balneário Toda semana, trabalhando com a Leitouinha e a Pururuca Valeu? Olha aí pessoal, Balneário com novas alternativas para vocês Leitou a Pururuca de comida do Boteco Tá bom demais